Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tempo da quaresma, a igreja que é nossa mãe, nossa mestra, nos diz que nós precisamos desse tempo, tempo de conversão, para podermos reacender a consciência da necessidade da renovação interior. O tempo passa, sabe como é? As coisas criam limo, criam lodo, criam crostras e vão tomando conta da pia, vão tomando conta do chão e se nós não tomarmos banho, tomam conta também do nosso corpo. Ou seja, nós precisamos, em algum momento da nossa vida, tomar banho, um banho bom, uma lavagem séria, um desentupimento das gorduras, das crostas que vão se acumulando sobre as coisas, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. O tempo da quaresma se apresenta como um tempo oportuno para isso. De fato, nós o chamamos de tempo de conversão, tempo propício para nós reacendermos a consciência e o trabalho da nossa purificação interior. Há uma necessidade, diríamos, natural desta purificação. A própria natureza sente em si este desejo de renovar-se. Com maior razão, imaginemos a nossa sensibilidade de homens e mulheres, a nossa sensibilidade de filhos e filhas de Deus. Mais ainda, o nosso coração pede isso. Senhor, propicia-nos, neste tempo da quaresma, a renovação da nossa consciência, do nosso coração, da nossa vida. várias realidades fazem parte deste tempo quaresmal. Vários que nós chamamos exercícios, ou seja, coisas que concretamente nos ajudam nisso. Por exemplo, o jejum unido à penitência, por exemplo, a caridade, por exemplo, a oração. E é por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta a oração ideal, a oração modelar, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando lhes ensinou a rezar, essencialmente. Aqui está, disse Jesus, a oração certa para a medida e para a hora exatas. Noutra passagem, sobretudo em São Lucas, é dito que o Pai nosso Jesus ensinou porque os seus discípulos ouviam continuamente rezar e disseram Jesus, nos ensina a nós também como é essa tua reza quando tu te retiras passas a noite em oração como é que tu fazes nos das essa dica e Jesus então disse quando orares dizei Pai é uma oração essencial poderíamos dizer feita exatamente sob medida para o discípulo missionário de fato até o evangelho que lemos tirado de São Mateus esse Pai nosso se encontra no coração do sermão da montanha Jesus está instruindo os seus discípulos sobre como deve ser a oração do cristão diferentemente da oração do pagão Jesus diz os pagãos pensam que impressionam suas divindades pela quantidade de palavras pela verborreia verborreia quer dizer o excesso de verbo de palavra de coisas que a gente diga então todo dia tem-se que rezar aquela infinidade de orações todinha ai meu Deus caso se esqueça de algum santo parece que o céu vai vir abaixo aqueles livros todos de orações tem que dizer todos os terços tem que fazer todas as novenas tem há um pouco de paganismo nestas práticas de oração Jesus diz é assim que deveis rezar Jesus simplifica a oração do discípulo em dois blocos o primeiro bloco interessa ao pai as coisas do pai aquilo que nós temos de compromisso em relação a ele predispormos a acolher os dons que ele quer nos dar e desejar dentro de nós e contribuir com a nossa vida para a santificação do nome de Deus não que ele ainda não seja santo e precise da nossa reza para se tornar não é assim é no sentido de nós próprios acolhermos em nós a santificação de Deus e aquilo que for a nossa parte nós concordarmos dizermos que seja senhor a busca da vontade do pai como nos ensinam Jesus o qual aprendeu de sua mãe a fazer a vontade do pai quando Jesus diz lá sobre o orto das oliveiras pai no entanto não seja feita a minha mas a tua vontade ele já aprendeu de nossa senhora a qual disse eis aqui a serva do senhor muito antes de Jesus responder aprender a realizar a vontade do pai em nossa vida acolhê-la tudo isso nós devemos ao pai e depois disso desta saudação desta bem querência deste desejo interior e que o pai seja glorificado aí passamos ao que nós precisamos precisamos do pão para vivermos todos os dias precisamos do perdão tanto para nós recebermos como para darmos perdão precisamos nos fortalecer contra contra o espírito do mal quase que Jesus já ia se esquecendo não não posso me esquecer olha tem o mal e colocou lá no fim é isso não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal então o mal existe meus irmãos irmãos e irmãs a tal ponto que Jesus ensinou nos a pedir pai livra-nos do mal seja dos males físicos um escorregão uma queda um acidente um assalto seja sobretudo do mal definitivo que ameaça a nossa existência que ameaça a nossa alma e que pode pôr em risco olhem só a nossa salvação peçamos sempre ao Senhor que nos livre do mal que mesmo que em nossa vida sejamos tentados que não caiamos nas tentações sobretudo aquelas que põem em perigo a nossa salvação e depois Jesus diz que é preciso perdoar porque essa é também a condição para que o pai misericordioso nos perdoe Jesus diz a prova portanto o egoísmo a ganância aquele que só quer para si aquele que só pensa em si aquele que só vem a nós não é isso? ao vosso reino que é bonecas só quer os benefícios da fé para si só quer os benefícios da religião só quer os bens espirituais para si mas não abre o seu coração para as necessidades das pessoas por falar em necessidades das pessoas não podemos esquecer também a campanha da fraternidade que neste ano nos apresenta o problema do tráfico humano tráfico humano significa transformação de gente de pessoas em mercadoria para algum tipo de lucro de ganho que se queira tirar sobre o uso das pessoas e até mesmo a própria campanha da fraternidade coloca à nossa disposição e ao nosso conhecimento os números para a denúncia número 100 e número 180 para denunciar aliciação de pessoas ou seja quem engana convencendo de falsas promessas às pessoas para qualquer tipo de atividade ilegal como seja de menores ou mesmo de pessoas grandes para a prostituição para o trabalho escravo de alguma maneira o trabalho escravo aqueles em que a pessoa já desde a viagem já está fazendo despesa uma conta de modo que quando chega lá no lugar onde ela vai trabalhar a conta dela já está alta aí ela passa a comer aí já a conta aumenta e a pessoa fica ali naquele redemoinho que nunca sai porque a despesa aumenta então o jeito é ficar ali sujeito à escravidão é uma forma de transformação da pessoa em mercadoria assim das crianças transformadas em empregados sem o devido apoio para o que precisa para o seu estudo para o seu crescimento assim também da adoção falsas adoções de crianças que depois vão ser vendidas e vão ter o seu corpinho esquartejado para venderem os órgãos para as crianças ricas que precisam daqueles órgãos que órgãos de pessoa humana não se fabricam então se compra por uma fortuna um figadozinho um coraçãozinho uns rinzinhos para se transplantar lá na criança milionária que não tem não tem de onde tiravam comprar de crianças adotadas nas Américas lá das Ásias na África para poder satisfazer a necessidade desse mercado comércio o tráfico humano quer dizer tudo isso e muitas outras problemáticas que nós sabemos imaginemos se já é ruim se já é um grande pecado o nosso mau relacionamento com as coisas materiais imaginemos então com o corpo humano com o organismo humano esse problema não é só do Pará não é só do Brasil é um problema no mundo e todos temos que nos unir no combate contra esse mal que existe no mundo número 100 e número 180 use para denunciar o que você veja perto da sua casa por aí os ambientes que você conhece para então as autoridades competentes intervirem e acabarem com essa situação meus irmãos e irmãs a nossa fé é assim fé e obra fé e obras de vida é isso o que nos salva vamos fazer um instante de silêncio para interiorizar a mensagem da palavra de Deus a mensagem a mensagem a mensagem